Galera Elite, com vocês aqui novamente depois das férias aí, cheguei nas férias de verão aqui na mid-summer, né? Verde de verão, sei lá de que época que é, mas na revenda aqui. Depois de uns seis meses aí, tá? Salei aqui de novo o nosso que se derrando. A gente tá no Discord aqui. É o Xará, tranquilidade, Xará. O companheiro Azael por aí também ou não? Cadenauta. O companheiro Marcelo Aylord, Caba Bruto. O Zé Gabriel também, caçador. O companheiro Pombo tá por aí também ou não? Opa, tô aqui. O companheiro Sávio também. A Santa Paz da Guerra. Você vê, rapaz, eu voltei a caçar aqui hoje o saleuzinho. Sávio, né? A caçada aqui, caramba. Olha só o percurso que eu fiz aí na minha. Aqui, ó. Força. Força. Já bati o Paz, ó. A caçada aqui, ó. Fazendo aquela estratégia de... Eu quero mostrar pra vocês, é aquilo, ó. O cara diz aí, Xará, um leitãozinho macho aqui no mapa de Ritual de 120 a 160 quilos. Arbino, bem alvinho, Xará. Vale a pena não derrubar o bicho ou não? O marmoço cai com a bala no bicho. Não deixa ele pensar duas vezes. E aí, Azael? Voltar as caçadas tem sempre surpresas, assim, ou não? Azael tá aí embaixo. Ele tá com... Denauta, comenta aí, Denauta. Achar um leitãozinho macho, assim, rapaz. Já vale a primeira caçada. É, bem alvinho. Oh, aí é bom, hein? Eu sempre gostoso achar um diferente no mapa. Marcelo, faz tempo que tu derrubou um desses arbino assim, Marcelo? Já vale a vinho, não? Eu matei um malhado. Servia de 1070, um malhado. E também achei um porco-monteiro, albino e arscore também. Servia super raro, foi. E o velho Gabriel, o que que tu diz, Gabriel? Dos leitão branquinho, tá Gabriel? Tu achando uns desses, ou não é? Conta... Não sei, Gabo. É, fome, hein? Só que eu ainda não achei nenhum, não. Ah, monstro, tu quer vir derrubar esse bicho? Ah, pô, derrubar. Como? Aégua tá andando quase duas. Se pegaram atirar, ó, tu vai chegar ali, ó. É. Tá bom tarde, CVT, meu rei. Bem-vindo. Tudo, joia? Já comenta tu faz o que que tu acha do caba voltando os treinamentos e achando um leitão branquinho. Pô, é? Aí sim. Tá onde que mapa? Tá, né? Acabou. Acabou de sair da atenta. Passei da atenta. Tão com o grande aqui. Javalezinho albino? É, albino. Ah, vai correr, eu vou lá. Obrigado, Barreiro. Já achou uma nota de cinquenta. Pode pedir sete, meia, quatro, deus. Quatro, deus. Parre, não. Vai lá longe. Companheiro Pombo, comenta aí sobre esses porco branco, cara. O que que você acha do cara vai entrar na caçada ali, ó. Novecentos metros rodados e já ter atirado em um leitão branquinho. Fala pra nós. Ah, muito bom. Muito bom, gente. Muita sorte aí. Se entrar, já apareceu o bicho bom. Parabéns. Valeu. Só que abaixa o treino até. Sabe que não é fácil manter. Não é fácil. Não é fácil. Sabe, aí, o leitão tem mais fácil. O branco se mexendo. A lá o aberto. Ah, vai. Companheiro, sabe, eu comendo o leitão branco aí, sabe? Olha, o último branco que eu vi foi um que ficou branco de medo. Eu dei uns trinta tiros pro rumo dele agora. A pele mesmo, o primeiro que eu vejo. Ficou branco depois dos bolos? É bacana. É que eu errei todos mesmo. É bacana achar o paro, né? Oito sete, meia, quatro. Deu uma plata ali. Parece que... Muita pressa, né? Ah, bai. Aí, de duro. Entra aqui. Fazendo, né? É... Aquela caçada de... Abateu... Cada espécie de... Ficada, tia. Ficou voltando. Ainda não abateu. Tá lá na... E aí, rupão. Parece... Derrante, é sem suco. Nunca é uma caçada igual a outra. É luz. Todo o bicho, o ovo. Cada vez. Caça. Você tem que ter o bicho. Parece o ovo, mas... Vende. Mas sempre... Está de... Aqui, lá. Está vindo. Por isso está chovendo tanto, ele disse. Volcou a caçar? Ah... Olha o que ele... Acorda. Sai? Sim. Então vamos fazer ali um... A mesa. E Derrante é sempre Derrante, né? Então... Vai para o outro, vai. Tira férias, volta. É isso. Não, não vem para o Derrante com pressa, não. É isso. Aproveitando o que disse o Elite. E tu, Denauta? Tem preferido pegar o novo, os novos ou os velhos? Que que é? Para mim, a bala come. E aí, foi sacanagem. Cada um para as suas balas. Desiste a situação. Mas está aqui, galera. Eu sei que você gosta de pegar as velhas, porque as novas... As novas não aparecem, né? Esse é o caçador do pedaço. Cara, muito legal o bicho. Esse é o albino original, tá bom? Nossa. É o original. Deu 134. Que vergonha. 3 minutos. Certo. Deu 100% de troféu. A zero. Deu 100% de troféu. 74 metros. Tá só. Ah, tá só. O cabe... O cabe... O cabe... O cabe... É o cabe... É o cabe... Letratene. Essa queda... Está jogando o Church Simulator aí. Acaba lembrado disso. Está aqui. O letratene faz as posições. Tu tem todas as posições. E aí galera, retraso, retraso, não posso falar da pessoa, pra aceitar, prender no taxi É só pra mim que a voz da Elita tá... Pois é, eu ia comentar também Falei a máquina hoje, fez batalho, tá bacana Olha aí, por isso que tá bugado assim Mas tá aí, beleza, obrigado aí pela presença Essa gente ficou só Nada Olha a coleção Fui Fui Fui